Eu fui a Lumpaland a procurar sabores exóticos para meu chocolate. Foi lá e conheci os Umpa-Lumpas. Eles viviam em árvores para fugir das ferozes criaturas que viviam abaixo. Os Umpa-Lumpas só comiam lagartas verdes que têm um gosto horrível. Eles ficavam procurando ingredientes para misturar com as lagartas e fazê-las ter um gosto melhor. Tesouros vermelhos, a cáscara da árvore bong-bong, todos intragáveis, mas não tão intragáveis quanto as lagartas. Mas a comida que mais apreciavam era o cacau. O Umpa-Lumpa tinha sorte se achasse três, quatro cacaus por ano. Chegavam ainda a usá-lo. Eles só pensavam em cacau. Acontece que cacau é a matéria-prima do chocolate. Então, eu disse ao chefe... São trabalhadores fantásticos. Ah, mas eu vou logo avisando. Eles são muito brincalhões. Sempre pregando peças. Augusto Smitechots, você não deve fazer isso. Oh, rapazinho. O meu chocolate não pode ser tocado por mãos humanas. Afogar! Não sabe nadar! Estou mal no príncipe! Augusto, não! Não! Augusto! 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 Meu filho! AÔL! 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 AÔL!